Camerária Luto Santa Rita, agilidade e transparência 24 horas, rua Clotário Portugal 980, em frente ao cemitério municipal de União da Vitória. A gente acompanha na tarde desta quinta-feira, dia 10, há um incêndio em uma residência que ficou completamente destruída aqui na região do bairro Monte Castelo, em União da Vitória. As equipes do Corpo de Bombeiros de Porto União e também União da Vitória foram acionadas para controlar esse incêndio numa casa que fica ao alto do morro. O difícil acesso ali foi um grande trabalho do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas aí, mas infelizmente a pequena casa de madeira ficou completamente destruída. Segundo informações de moradores próximos aqui do local, o incêndio foi criminoso. Uma pessoa, eles teriam visto aí uma pessoa que teria colocado, ateado fogo nessa residência e desceu correndo. Então os vizinhos presenciaram isso, a polícia militar também foi acionada neste momento. Portanto, o incêndio aqui no bairro Monte Castelo, em União da Vitória, destruiu uma residência. No momento em que as chamas tomaram conta da casa, não havia nenhuma pessoa no interior dessa casa. Canal 4TV levando a informação.